As doações de sangue do Lions Clube de Mococa foram canceladas. Para mais informações, Juanito Fernandes da Comissão de Saúde do Lions. Hoje nós trazemos uma mensagem do Lions Clube de Mococa através da sua Comissão de Saúde e da Saúde do Município. O Lions decidiu, juntamente com a Unicamp, cancelar a campanha de amanhã, sexta-feira, 28 de agosto, em função do Covid-19 que está ocorrendo em grande número na cidade de Mococa. Preservando, assim, os profissionais da saúde e também as pessoas que vão doar. Então é muito importante que as pessoas entendam. Nós já tivemos a campanha de maio cancelada porque estávamos no pico da pandemia e hoje ainda temos um problema sério em Mococa. Então nós decidimos, para realmente proteger a população, cancelarmos a doação do dia 28 de 8, nessa sexta-feira, que seria às 8 horas da manhã. Então estamos dizendo à população que a campanha de novembro, eventualmente estaremos mantendo 27 de 11, a próxima campanha, ok?